Você já se frustrou com um site ou aplicativo e quis sugerir melhorias? A resposta é sim. Adoraríamos que você participasse do nosso próximo estudo de experiência do usuário. Um estudo de experiência do usuário é um jeito fácil, divertido e flexível de melhorar a usabilidade de sites e aplicativos, tornar o mundo mais agradável e até ganhar um dinheiro. É fácil. Durante um estudo de experiência de usuário, você responderá algumas perguntas e concluirá algumas tarefas simples que destacam sua experiência ao interagir com um site ou aplicativo. Você vai nos mostrar onde há confusão, projeto ou explicações ruins. Os estudos duram em média 20 minutos e não há respostas certas ou erradas. Todo comentário é importante. Durante o estudo, sua tela será gravada e você expressa suas ideias em voz alta. Para alguns exercícios, pediremos que compartilhe sua webcam e as gravações e as respostas serão usadas somente para melhorar a usabilidade dos sites e aplicativos testados. Elas não serão divulgadas. Ao fornecer o seu feedback, você ajudará as empresas a evitar grandes problemas, como um design ruim, texto confuso ou informações difíceis de encontrar. Sua contribuição ajudará a tornar o mundo mais agradável. Se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.